Nayara de Fátima Azevedo nascida em Campo Mourão, 30 de outubro de 1989, conhecida profissionalmente como Nayara Azevedo. É uma cantora, compositora e instrumentista brasileira. Nayara de Fátima Azevedo nasceu na cidade de Farol, interior do Paraná, em 30 de outubro de 1989. É filha de Iracy Azevedo e Amarildo Azevedo. Nascida em uma família humilde, onde os tios, avós e primos eram músicos, desde criança a influência sertaneja em sua vida sempre foi muito grande. Durante a infância e a adolescência cantava em um coral de uma igreja próxima de sua residência. Nayara foi criada no sítio da família, onde morou até os 17 anos. Nesta época foi aprovada no vestibular, e saiu de casa para viver sozinha na cidade de Humuarama, onde fez faculdade de Estética e Cosmetologia, posteriormente realizando sua pós-graduação. Durante seus estudos universitários, trabalhava durante a semana como garçonete em um restaurante. E aos finais de semana cantava em pequenas apresentações informais pelos bares da cidade. Em 2012, impulsionada pela sua vontade de sobreviver da música e alavancar sua carreira, mudou-se para Londrina. Em 2013, após divulgação do seu trabalho na internet, chamou a atenção da indústria fonográfica, e gravou seu primeiro DVD. Em entrevistas revelou que tem como ídolos a dupla Chitãozinho e Chororó. Nayara Azevedo já fez show em todos os estados do Brasil, e em alguns estados dos Estados Unidos como Massachusetts, Boston, New Jersey, Newark, Flórida, Orlando, Georgia, Atlanta, e Califórnia, Hollywood. A carreira profissional de Nayara começou com uma brincadeira. No ano de 2011, morando na cidade de Humuarama, onde cursava seus estudos, diante do grande sucesso do single, Sou Foda, da dupla Carlos e Jader. Que aos olhos dela, passava uma imagem um tanto quanto negativa da mulher, Nayara então resolveu compor uma música em resposta, e postar um vídeo caseiro no YouTube. A música, batizada de coitado que trouxe uma letra inversa à da música, Sou Foda, priorizando e fortalecendo o ponto de vista feminino, abriu as portas para Nayara. Com uma quantidade impressionante de 20 a 27 shows por mês, Nayara Azevedo acabou ganhando um slogan, que passou a utilizar até na divulgação de seu trabalho, Nayara Azevedo, defendendo a mulherada. Em 2012, Nayara acabou se mudando para Londrina, tendo gravado seu primeiro DVD em 2013 naquela cidade. Em janeiro de 2016, Nayara mudou-se para Goiânia, capital dos sertanejos, para dar início a uma nova fase na carreira. Onde gravou o novo projeto, intitulado Totalmente Diferente, que estreou o hit R$ 50,00, e rapidamente ganhou o Brasil. Disparando na lista das músicas mais tocadas nas rádios brasileiras, além de entrar no top 100 mundial de vídeos mais visualizados no YouTube. Alcançando a 75ª posição. Em abril de 2017, Nayara utilizou as suas redes sociais para anunciar a gravação do seu terceiro DVD e quarto álbum ao vivo, denominado Contraste. O show realizado na cidade do Rio de Janeiro, em 9 de maio de 2017, contou com as participações especiais de Ivete Sangalo, Gustavo Lima, Wesley Safadão e Kevinho. No final de 2017, a artista lançou a faixa intitulada Pegada que Desgrama, alcançando rapidamente com a mesma o topo da Billboard Hot 100. Em 2018, Nayara lançou os singles Boa Boa, composta por Thierry e Matthew Kennedy, que fala de uma traição que aconteceu ainda na infância, e Chora no meu colo, cujo cenário do clipe lembra uma casa de boneca. 2019 Azevedo participando da sitcom A Vila, 2019. Em fevereiro de 2019, a cantora gravou o extended play Nayara Sunrise, lançando a música de trabalho intitulada Rapariga Digital. Dirigida pelo produtor musical goiano Blenair Maicon, entre outros hits aclamados pelo público sertanejo, Barriga de Cerveja e Test Drive. O EP foi gravado em Goiânia, ainda de madrugada, no heliponto do Orion Business e Health Company, até então o segundo prédio mais alto do Brasil. No EP Nayara Sunrise 2, incluiu os hits Caixa de Bis, Desculpa, e Bêbado Gera Emprego. No EP Nayara Sunrise 3, incluiu os hits Raiva de Mim, Sou Fraco Demais, e Volta por Dó. Em novembro de 2019, Nayara lançou o single Manda Áudio, com a participação do pagodeiro de Ursinho. Ambos foram acusados de plágio por terem roubado a música do grupo brasiliense de propósito. Nayara publicou um vídeo em seu Instagram. A música não é de composição do grupo de pagode. Tem outros compositores. Eu não roubei a música de ninguém. Paguei a música, comprei a exclusividade dela, todos os direitos dela, e fui para o estúdio gravar com o playback que recebi dos compositores, revelou. 2020 até o presente, Big Brother Brasil 22 em 27 de março de 2020, lançou o álbum Ao Vivo Sim, pela Som Livre. Gravada em Praia Grande, litoral sul de estado de São Paulo, para um público de mais de 10 mil pessoas. A própria artista afirmou que o título também simboliza para ela a abreviação de Super Insista Motive, devido à pandemia de Covid-19. Teve que cancelar a maior parte da sua agenda de espetáculos ao vivo com aglomerações de público, e por isso optou por fazer live streaming, principalmente na sua página oficial no YouTube para divulgar os seus projetos. Em janeiro de 2022, foi confirmada como uma das participantes do grupo camarote do Big Brother Brasil 22. Sendo a terceira eliminada do programa com 57,77% dos votos em um paredão contra Artur Aguiar. 3,27% e Douglas Silva 38,96%, terminando em 20 graus lugar. Vida pessoal em meados de 2010, teve um namoro um rapaz de nome não divulgado, do qual foi ela terminou porque descobriu estar sendo traída. Foi isso que acabou gerando a inspiração por trás da música, R$ 50,00, que ela coescreveria e lançaria posteriormente para o público. Casamento no dia 18 de outubro de 2016. Se casou no civil e no religioso com o empresário Rafael Cabral. A festa do matrimônio foi realizada no Espaço Memorato, localizado na cidade de Goiânia, cidade em que passou a residir. O casal estava junto desde 2012. Ele também é o seu empresário musical. Em 27 de agosto de 2021, anunciou que se separou de Rafael Cabral. Estamos produzindo vídeos diários aqui no canal. Caso tenha gostado não se esqueça de deixar seu like, e ativar o sininho das notificações, para ficar por dentro de todas as novidades. Te espero no próximo vídeo.